Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus. Hoje eu vou falar desse jogo aqui, ó, o Dice Settlers. Um jogo aí que tem a mecânica de pool building com dados. Se você quer saber o que é isso daí, se isso aí tem alguma coisa a ver com deck building, que outros jogos tem essa mecânica aí, acompanha o vídeo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da távola. Bom, galera, o Dice Settlers, pra quem conhece aí essa mecânica de pool building, ela ficou bem famosa aí num jogo chamado Quarles, né, que foi lançado aí no Brasil. Aquele jogo que é parecido com um deck building, só que você, ao invés de ter um deck, você tem dadinhos que você coloca, normalmente num saquinho, uma sacolinha, né, e aí, quando você mistura assim, é como se você estivesse embaralhando e você vai sacar aqui os dados, né, que vai ser como se fosse a sua mão de cartas. E o que você tirar aqui nos dados vai ser o que você tem pra usar naquela rodada, tá? Então, assim, eu gosto muito de jogo de dados e uma das coisas que eu mais gosto é a manipulação de dados e era uma coisa que, apesar de estar presente no Quarles, não era tão presente assim, né? Eu achei, pessoalmente, que eu gostava muito do Quarles, justamente por ter uma mecânica aí diferentosa, né, mas achei que o Dice Settlers conseguiu implementar essa mecânica de uma forma muito mais interessante, né? Nada contra o Quarles, ainda gosto do jogo, mas esse daqui realmente se superou, certo? Então, vamos lá. Uma coisa interessante é assim, você só tem duas ações por turno, né, e as ações que você faz dependem do que você tirar no dado. Você pode ter dados de várias cores, né? E aí, aqui, ó, os dados, eles têm, dependendo da cor, têm faces diferentes, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, essa face aqui, que é com a espingarabinha ali, ó, que é a face ali de ataque, né, que você está atacando ali o outro jogador, né? Ela é uma face de... é que só tem dois dados, né? No dado cinza tem duas faces dela e no dado laranja tem uma face. Então, se você quer investir nesse tipo de ação, você precisa conseguir pegar os dados daquele tipo, né? E aí, quando você rodar, mesmo que não saia aquela face, você pode tentar manipular o dado, né? Usando essa facezinha aqui do... é... do chapeuzinho, também as facezinhas de recurso para tentar manipular os dados ali de alguma forma. Então, é... e aí, como você só pode ter duas ações, se você jogar um monte de dados, sai tudo diferente, não é interessante. Agora, se você vai fazer uma ação, quanto mais dados você tiver, mais forte você consegue fazer aquela ação. Então, essa questão da manipulação de dados, você saber os dados certos que você tem que pegar para poder ter as faces para você realizar certas ações, é bem interessante nesse jogo. Além disso, ele é um jogo do estilo que a gente chama de 4X, né? Que é aquele jogo em que você tem ali uma... uma... uma disputa ali, um controle de área, né? Um tentando... explorando, né? Então, você vai tendo aqui novos hexágonos que você vai abrindo durante a partida, né? Vou até mostrar para vocês como é que fica a cara aqui, ó. Tá vendo? E você vai tendo também, né? Essas cartinhas aqui de tecnologia que dependem da partida, né? Você pode ter efeitos diferentes ali durante a partida, né? Então, assim, o... Eu achei que essa mecânica do... Da manipulação de dados junto com o Dice Build, né? Uma das ações que você tem é justamente pegar novos dados, né? Dependendo de tecnologias ou lugares que você chegar, Você pode aumentar a quantidade de dados que você tem, né? Ela é bem interessante mesmo, né? O jogo funciona, que é uma belezinha na mesa, né? Então, assim, eu achei que para quem curte a E-Deck Building, Que é uma... uma pegada um pouco diferente, né? A gente tem ali o Gnomopolis, que eu gosto muito, Que também uso o Pool Building, só que com Meeples, né? O Dice Settlers conseguiu, na minha opinião, Ser a melhor implementação de Dice Building, né? De Dice Pool Building, digamos assim, né? Num jogo e ainda um jogo, assim, de controle de área, 4X, né? Ou seja, o jogo não fica só na rolagem de dados, O que acaba acontecendo um pouquinho ali no Quarons, né? Ou seja, a rolagem de dados, ela vai afetar um tabuleiro, Você pode ter a ação de explorar, você pode ter a ação Onde você vai colocar mais presença sua no mapa, né? Você pode pesquisar, você pode atacar outros jogadores, Você pode fazer comércio e adquirir recursos, E aí tem realmente vários caminhos aí para a vitória, E muitas vezes isso vai depender também das tecnologias Que vão estar disponíveis naquela partida, Para você criar ali vários combos ali, certo? E para quem curte aí jogar sozinho, Tem um modo solo bem legal também, né? Tem aqui um automa aí que é bem interessante aí de jogar, certo? Então é isso aí, galera, esse foi o Dice Settlers, Se você já jogou, quer conhecer, tem alguma pergunta, Manda aí nos comentários, certo? Um abração para todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho